O Jornal da Câmara está começando e traz os seguintes destaques. A Câmara aprova o projeto do Executivo e Prefeitura vai reduzir o valor do ITBI em 25% na capital. O projeto do vereador Raul Jimenez quer criar registro de animais domésticos em João Pessoa. Também em João Pessoa, a audiência pública com a Enlu discute gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui no estúdio eu converso com o vereador Zezinho Botafogo do PSB. Hoje é quinta-feira, 27 de março de 2014. O Jornal da Câmara já está no ar e vamos às manchetes dos principais jornais do nosso Estado. Correio da Paraíba. Câmara aprova a cota para concurso federal. Reserva é de 20% das vagas para negros. Deputados votam ainda novo Código de Processo Civil. Jornal da Paraíba. Ricardo prepara a reforma e deve exonerar 5.700. O governador deve prestigiar auxiliares alinhados à gestão. Vários secretários vão entregar os cargos de olho do pleito de outubro. E a Câmara Municipal realiza às três da tarde sessão solene que otorga o título de cidadão pessoense e a medalha Cidade de Vão Pessoa ao pastor José Roberto de Oliveira. A proposta conjunta dos vereadores professor Grabiel, do Solidariedade e Lucas de Brito, do Democráticas. Ontem os vereadores aprovaram o projeto do Executivo que estabelece desconto de 25% no ITBI da capital. A repórter Gabriela Luna tem as informações. Depois dos pareceres favoráveis nas comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças, o projeto do Executivo foi aprovado aqui na Câmara e segue para a sanção do prefeito Luciano Cartacho. A partir da publicação da lei, todos os proprietários de imóveis aqui em João Pessoa terão desconto de 25% no pagamento do ITBI em parcela única no prazo de 60 dias. O ITBI é um tributo obrigatório para a transferência de imóveis. Gabriela Luna para o Jornal da Câmara. O governador Raul de Mendes apresentou uma proposta na Câmara para cadastrar animais e evitar os casos de abandono. Ao fazer o cadastro, o proprietário receberá uma placa que obrigatoriamente será fixada à coleira do animal. Ele explica a iniciativa. Na verdade, o poder público precisa dar uma resposta àqueles que hoje trabalham com as ONGs dos animais. A população em geral espera que exista uma política pública, já que o castramento foi conseguido há pouco tempo. E agora, efetivamente, era que nós possamos cuidar da posse responsável dos animais. E aí o executivo tenha o poder de poder fazer o cadastramento, registro geral dos animais. É um RGA. É uma proposta que o executivo manda essa casa para que ela possa efetivamente cadastrar todos os animais, evitando os abandonos, a proliferação de doenças e evitando a questão de saúde pública. E aí os proprietários teriam 180 dias, fazer o seu cadastramento e a população animal ser totalmente cadastrada. O ideal seria usar a tecnologia para isso. Como eu sei que pode demorar, coloca-se uma plaquinha na coleira de cada animal e aí fica identificado o dono e o responsável para aquele dono, tendo as suas sanções da posse responsável. E a Câmara realizou ontem à tarde uma audiência pública para discutir questões relacionadas ao gerenciamento do lixo da capital. A repórter Sueli Gonçalves acompanhou e trouxe os detalhes. Em atendimento a denúncias a respeito do gerenciamento do lixo sólido em João Pessoa, a ouvidoria da casa realizou a audiência pública com a presença do superintendente da Enlu. Tudo esse gerenciamento que a Enlu vem fazendo tem de planejamento para esse ano de 2014. A gente sabe que a demanda cada vez mais é crescente, a gente sabe que os problemas também é um fato existente na nossa sociedade, as reclamações, as críticas. E aí a Enlu vem permanentemente envidando os esforços necessários para que a cidade de João Pessoa seja essa cidade limpa, como João Pessoa esse quer, uma cidade aprazível, uma cidade que mostre realmente esse conforto, não só aos nossos munícipes, como também aos turistas que vêm visitar a nossa cidade. As reclamações mais frequentes são no que diz respeito ao acúmulo dos resíduos e da falta de passagem regular do caminhão para o recolhimento. Nós fizemos uma licitação há pouco tempo e essa licitação aumentou o nosso contingente operacional. A nossa última licitação era de 2007 e a cidade é outra. Nossa cidade é muito maior do que 2007. Então hoje a gente dispõe de carros coletores, num total de pelo menos 50, carros basculhantes, que são caçambas ou caminhão, carro baú, que serve a coleta seletiva. E além desses equipamentos como retroescavadeira ou outros equipamentos mais pesados, como a que a gente chama Bop Cat, que é um tratorzinho que enche as caçambas, além disso tudo nós temos pessoas, são agências de limpeza. Eles que são a real força motriz da limpeza da nossa cidade. O superintendente ainda falou da coleta seletiva que está sendo realizada na capital em parceria com os núcleos de catadores. E para finalizar, ele enumerou algumas ações que serão praticadas ao longo desse ano. Nós vamos estar com o maior número de motos coletoras, com o maior número daquela grama chink, limpa as calçadas e da faixa de areia de praia. Tudo isso a gente está fazendo, tanto em Tambaú como em Cabo Branco, que são as áreas mais famosas da nossa cidade, mas também vamos levar para Praia do Sol, Gramami, vamos levar para o Bessa, está certo? Então vamos cobrir a nossa orla todinha. E além disso, são as varrições fixas em algumas localidades. Um bairro como Castelo Branco vai ter varrição fixa, e em algumas áreas são duas vezes na semana, outras são três vezes na semana, e outras são todos os dias, como a Praia, que tem uma varrição todos os dias, Praia e Centro. Pois é, e a minha conversa hoje é com o vereador Zezinho Botafogo, do PSB. Vereador, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Câmara. Bom dia, Edmilson, bom dia a todos que fazem o Jornal da Câmara Municipal de João Pessoa, e um bom dia especial aos telespectadores da nossa TV Câmara. E estamos aqui mais uma vez, né, para que a gente possa conversar, falar das coisas da nossa cidade, falar do nosso trabalho, falar da Câmara Municipal de João Pessoa, falar da contribuição do Castelo Casa da cidade de João Pessoa, para que a cidade de João Pessoa seja uma cidade cada vez melhor. Sem dúvida, vereador. Mas eu já vou começar com um assunto de âmbito estadual, vereador. O governador Ricardo Coutinho, que é do seu partido, ele está preparando uma verdadeira reforma, e está se anunciando a exoneração de 5.700 pessoas. Claro, isso aí são mais auxiliares da administração direta que pretende se candidatar nas eleições deste ano, e comissionados. Essa reforma, vereador, ela pode ser vista como de caráter administrativo ou caráter mais político? Na verdade, Edmilson, inclusive muita gente está questionando essa reforma em cima de um pleito. Mas quem conhece e sabe como é que Ricardo trabalha, para a gente não é nenhuma novidade. A gente sabe que essa reforma, ela é mais de caráter, não de pleito, é mais administrativo. E tem uma coisa que o governador tem zelado muito, procurado muito chamar a atenção dos seus auxiliares, das pessoas que fazem o governo, é exatamente não misturar as coisas. O governador tem dado aí uma lição para todo o país em relação aos pleitos. Até hoje você não viu nenhum problema de ordem administrativa com o Ricardo Coutinho no momento da disputa do pleito. E, com certeza, essa reforma também passa por esse momento para que chame a atenção, para que as pessoas não se envolvam com o pleito, se envolvam exatamente com o compromisso que eles assumiram, que é de fazer com que o Estado toque as obras, que o Estado continue do seu desenvolvimento e continue com esse investimento todo sem entrar a questão, a parte política como prioridade em nenhum momento desse. Então, o governador, com certeza, dentro dessa reforma aí, ele vai ajudar muito mais e passar essa preocupação para todos, que não deixem os seus compromissos, que a política atrapalha. Então, eu acho que o governador foi muito feliz e tem feito uma administração voltada exclusivamente para a grandeza do nosso Estado, para a melhoria da qualidade de vida de todo o Estado da Parabénia. Essa reforma, não sei se sobrevendo em dúvida, ela passa por esse ponto, não tenho a menor dúvida disso. Agora, vereador, voltando aqui para o âmbito da cidade de João Pessoa, a Câmara Municipal tem dado uma contribuição muito forte ao Poder Executivo nas ações e nas intervenções que têm sido feitas nos diversos bairros da capital. Claro, com isso eu quero dizer que a Câmara tem feito a sua parte. O Poder Executivo, ele tem feito a parte dele? Na verdade, o Poder Executivo tem demonstrado um respeito muito forte com a Câmara, né? Sem dúvida. Até porque você sabe que hoje a população acompanha. Hoje nós estamos sendo muito privilegiados por conta da população poder acompanhar o trabalho... Privilegiado e cobrado, né? E cobrado, exatamente. Porque antes, Edmilson, hoje as pessoas sabem cobrar. E se você chegar lá no bairro, por mais simples que seja o cidadão, e você não estiver preparado e não estiver em dias com o trabalho daqui, com certeza você vai sofrer, vai ter constrangimento, você vai ter problema porque a população está acompanhando e está cobrando. E toda essa cobrança passa pelo trabalho que foi feito através da Câmara Municipal de João Pessoa, dialogando, conversando com a população e a população participando. Você vê o que aconteceu nas últimas audiências aqui em relação ao orçamento da cidade de João Pessoa. Correto. Tivemos uma participação aqui maciça, população vindo à Câmara Municipal de João Pessoa, opinando e cobrando, como você bem frisou. Então, isso tem dado, assim, para a gente, para nós que estamos atuando, que estamos em dias com a cidade, para a gente é muito gratificante, que era isso que a gente pedia e esperava da população que estivesse exatamente acompanhando o nosso trabalho. E isso faz com que o Executivo se aproxime também. Porque quando ele vê a população, o crédito que a Câmara tem hoje com a população, obriga o Executivo a estar ouvindo e participando e dando mais atenção à Câmara Municipal de João Pessoa. E acompanhando o ritmo, é verdade. Acompanhando o ritmo. A gente sabe que falta muita coisa melhorar, muita. O governo, o prefeito está com um ano e quatro meses, vamos entrar agora, de administração. Tem feito algumas, tem tido alguns avanços, porque também não tinha como não ter, porque a cidade de João Pessoa arrecada muito, a cidade tem uma estrutura hoje muito boa, ficou bem alicerçada aí. Então, a gente esperamos que o governo consiga eliminar muitos problemas que nem existem na cidade. Problema de drenagem, a gente sabe que... Problema da infraestrutura, problema na área de saúde, que são inúmeros ainda. Enfim, a gente espera que o governo dê uma melhorada, que nós estamos sentindo que o momento é necessário e precisa que o governo dê uma implementada na cidade de João Pessoa. Muito bem, vereador. Nós vamos dar uma passadinha no plenário, onde a repórter Sueli Gonçalves conversa rapidamente com o vereador João Almeida. Bom dia, Sueli. Olá, Edmilson. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, o vereador João Almeida, que hoje vai usar a tribuna, pretende falar de um assunto que sempre interessa a todos de João Pessoa, que é o trânsito. Vereador, bom dia. O trânsito, além de ser complicado, às vezes acontecem acidentes e as pessoas param o carro ali, atrapalham mais do que já vêm os engarfamentos, provocando irritação, estresse maior. Existe uma solução para isso? Pois é, Sueli. É saber de todo mundo que o trânsito é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas que se enfrentam as grandes capitais, as grandes metrópoles. Não é um problema inerente apenas à cidade de João Pessoa, mas é um problema de todas as grandes capitais. São Paulo, Rio, sofrem, inclusive, com medidas drásticas, como a questão do rodízio. E João Pessoa, que era uma cidade que tinha a fama que o trânsito fluía, hoje é uma cidade que o trânsito é extremamente caótico, para e passo, em comparação com as grandes capitais do Brasil. Enfim, é um problema não somente de estrutura, é um problema de educação, educação das pessoas, que passa desde o egoísmo de furar fila, de não ceder à preferência a quem está na frente, de tampar as vias de cruzamentos. Mas o mais importante dessa falta de educação das pessoas é quando existem pequenos acidentes, pequenos sinistros, e as pessoas insistem em manter seus veículos sobre a via, mesmo em detrimento de toda uma sociedade que está aí engarrafada. E nesse meio desses carros existem ambulâncias, existem pessoas que estão indo ao trabalho, existem pessoas sendo socorridas, enfim. Existem policiais que estão aí no caminho, no trânsito, não íntere, de atender algumas ocorrências de violência pública. Mas o que é que eu apelo à população? A lei já existe, existe a obrigatoriedade da retirada dos veículos de cima da via, quando não há vítima fatal, quando não há vítima grave ou fatal. E as pessoas insistem em ter, em achar que o seu direito prevalece em cima de toda uma sociedade que está prejudicado naquela via. Então, eu apelo aí, principalmente aos usuários de veículos automotores, eu apelo aí às autoridades competentes, ao poder instituído, poder municipal, inclusive o governo do estado, para que a gente massifique essa educação de trânsito, já que a lei já existe, tá? E aí com a CPTRAN, com a STTRAN e outros órgãos aí que tenham uma característica que possam colaborar, para que essa mácula não perpetue e que a gente tenha, pelo menos, essa má educação reduzida para que a gente tenha um trânsito que flua melhor. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Retornamos com você, Edmilson. Obrigado, Sueli. Muito obrigado ao vereador João Almeida por essa participação brilhante aqui no Jornal da Câmara. E o vereador Sérgio Dassaque falou sobre um projeto de lei de autoria dele, que pretende estabelecer a obrigatoriedade da instalação de câmeras nas UTIs de hospitais públicos e privados da capital. Ficaria os hospitais das redes municipais, como também da rede pública, a instalar câmara nas suas UTIs. Por que isso? Nós sabemos que existe também erro métrico, existe pessoas que estão em fase terminal e aconteceu um incidente muito grande no Brasil de uma médica no estado do Rio de Janeiro que dizem que ela praticou através só de testemunhas, mas não tem nenhuma prova concreta. E se tivesse instalado uma câmara naquele momento, poderia, desde já, indiciá-la como uma criminosa. E até hoje a polícia não terminou o inquérito porque as únicas provas que tem é prova testemunhal. Nós queremos isso para quê? Porque a família fica sabendo ou pede ao hospital para que o tratamento seja diferenciado. Nós sabemos que pessoas, também pessoas normais, também têm problemas. E aí a gente pede que isso seja instalado, que faça uma função muito boa para o povo de João Pessoa, que essas câmaras sejam instaladas em todas as UTIs, tanto do município como os hospitais particulares que hoje têm João Pessoa. A Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa abre na próxima segunda-feira, dia 31, as inscrições para o programa Bolsa Universitária. Serão disponibilizadas 150 bolsas aos estudantes universitários que terão auxílio para custear gastos ao longo de todo o curso de graduação. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 27 de maio. Os alunos interessados devem comparecer à sede do programa Bolsa Família, na Avenida Pedro I, 849, no centro da cidade, para efetuar a inscrição. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 5h da tarde. Por dia serão distribuídas 100 fichas, sendo 50 no turno da manhã e 50 no período da tarde. E o vereador Benílto Lucena apresentou um projeto indicativo na Casa que propõe a inserção de moradores de rua em programas sociais existentes aqui na capital. A iniciativa vai garantir a essas pessoas, entre outras coisas, o direito a serviços especializados de saúde. É um projeto de inserção, né, dentro dos programas existentes dentro do município de uma pessoa, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Habitação, Educação. O que nós queremos é inseri-lo no dia a dia, do convívio da cidade como um todo. Muitas vezes essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade, abandonados pela família. Muitas vezes são dependentes químicos pela própria situação, do convívio do dia a dia. Pessoas que moram embaixo de bancos, na lagoa, que moram ao largo dos mercados. Nós temos aqui, verifiquei essa semana, uma família morando no canteiro central, ali na beira Rio. Então, para essas pessoas, não só para que elas sejam recolhidas para a casa de acolhida, não. Nós queremos um projeto mais amplo, que dê oportunidade de elas poderem ter uma habitação, que elas possam ter aí uma formação profissional para que seja inserido dentro do mercado de trabalho, que a gente possa, dentro dessas famílias, inserir essas crianças dentro do programa educacional. Então, é um projeto que faz com que ele seja um ser humano digno, com respeito, com habitabilidade, enfim, para que ele seja realmente inserido dentro do convívio social da cidade de João Pessoa. Pois é, gente. E eu retomo agora a conversa com o vereador Zezinho Botafogo, que é o nosso convidado de hoje. A gente estava conversando aqui sobre essa questão do vereador Benilto, que sempre tem tido umas ideias muito interessantes, e as matérias de Benilto sempre repercutem. Mas, vereador Zezinho, o crescimento desordenado da cidade de João Pessoa vem ocasionando uma defasagem muito grande entre as necessidades dos serviços de infraestrutura e a capacidade da prefeitura de atender essas exigências. O que análise o senhor faz dessa situação da cidade de João Pessoa hoje? Que tem muitas carências, tem muitos problemas e o poder público normalmente não tem condições nem capacidade de atendimento em toda essa demanda. Na verdade, Edmilson, quando foi criado o orçamento democrático no governo de Ricardo Coutinho, que hoje tem um outro nome, tem o nome de orçamento participativo, ele tinha, tinha não, tem exatamente, o sentido dele é exatamente fazer com que a população ajude esses investimentos chegarem a melhorar a cidade de João Pessoa. É, elenque suas prioridades. É, elenque suas prioridades. E a gente, como você disse, desordenadamente, a cidade de João Pessoa, às vezes determinadas forças, ligações de forças políticas, até mesmo pessoais com o executivo, aprovam alguns loteamentos para a construção de novos conjuntos habitacionais na cidade de João Pessoa. E isso, às vezes, não vem nem com a infraestrutura que a lei hoje exige que tenha, né? E a gente, nós estamos vendo aí a cidade de João Pessoa com essa carência. Com todas as discussões, com a participação da população, com a Câmara Municipal de João Pessoa ajudando e sinalizando, mas a gente fica assim, às vezes, sem entender, porque em determinadas áreas, ainda há esse tipo de situações. A gente vê aí a cidade de João Pessoa, e eu digo isso porque a gente tem um viajado, principalmente acompanhando o Botafogo por todas as capitais do Brasil, principalmente do Nordeste, como foi o caso aí agora dessa última campeonato brasileira que o Botafogo disputou. E a gente vê a cidade de João Pessoa, isso a gente vem debatendo, a Câmara vem falando disso há muito tempo, questão de mobilidade. A situação a cada dia piora, para qualquer lado que se dirigir hoje na cidade de João Pessoa, você vai ter uma dificuldade muito forte. E o que é que a gente vê? São ações que não é de tão... Ah, porque não tem condição a cidade... As opções é construir viadutos, construir passarela, construir uma série de coisas que a gente vê em todas as capitais do Brasil. E aqui, infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Sim, velho, não se toca nem o assunto metrô ou metrô de superfície. É uma palavra proibida aqui na cidade de João Pessoa. Exatamente, tem época de campanha, isso vem à tona, prometem esse transporte, prometem esses investimentos, mas, na verdade, não chega. E nós estamos preocupados, porque hoje quem mora na região sul tem problema. Quem mora na região norte, qualquer que seja a região da cidade de João Pessoa, vai ter problema hoje. Ontem eu tive essa experiência... Ontem eu tive, não, todos os dias nós temos, principalmente no início e no final do dia. É, você gasta horas e horas dentro de um carro, se deslocando para um percurso aí de 6 quilômetros, 7 quilômetros, você leva mais de hora. É, continuamente fazia isso em 10 minutos. Exatamente, por conta de intervenção, por conta de alguns ajustes. Ontem, inclusive, foi tema de nossa fala aí na tribuna da casa, foi em relação a CEMOB, em relação a redutores de velocidade, em relação à implantação de semáforos em locais inadequados, que, inclusive, está servindo até de suporte para a bandidagem assaltar, tomar moto, tomar dinheiro. Quer dizer, a cidade de João Pessoa precisa ter investimento nessa área. A gente está aí com dois grandes viadutos, que a gente está em execução, que é o do contorno ali de Mangabeira, e o outro do gás, o que está aí tendo problema, porque você sabe que hoje essas licitações são muito complicadas e são muito disputadas. É um problema que demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo, seja em qual for, seja no município, seja no Estado, mas o governo do Estado está aí com algumas execuções de grandes obras nesse sentido, mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa, em todos os bairros da cidade de João Pessoa, no centro da cidade também precisa dessas intervenções, porque qualquer que seja a capital, você chega aí em Pernambuco, tem grandes, aí não é por causa da Copa, mas você chega em cidades onde não vai haver Copa do Mundo e está havendo também, como é o caso de Maceió, o caso de Sergipe, e outras capitais do Estado, desse Brasil, principalmente do Nordeste. Não se pode alegar Copa, não, porque Pernambuco, por exemplo, Recife, Recife deu um salto muito grande e isso se deve à boa administração, né? Que a cidade teve a felicidade de ter. É verdade, infelizmente a Paraíba, ao longo desse tempo todo, passou muitos anos perdendo tempo, com disputas políticas, com, às vezes, até políticos atrapalhando os investimentos que chegam para casa, emendas lá de Brasil, todos nós temos conhecimento disso. Deu uma melhorada, deu, mas falta muito ainda, a gente precisa mudar e a população está aí atenta para isso, a gente precisa fazer com que esse desenvolvimento chegue em todas as cidades de forma rápida e aonde as pessoas têm que entender que o governante está bem, o governante tem a condição de fazer, tem que deixar fazer essas obras. É verdade. Agora, vereador, esse anúncio feito pelo prefeito da capital, da criação, da ampliação, né, da faixa única para ônibus, pegando ali praticamente todo o percurso da época das pessoas, o senhor acha que vai dar uma aliviada naquela área? Edmilson, olha, essas intervenções, esses estudos todos, eles fazem, tecnicamente, eles mostram para a gente, provando de que vai melhorar, mas eu não acredito nessa melhora, não, porque, como é que você vai criar uma faixa para onde, quais as alternativas que vai ter para os demais veículos da cidade de uma pessoa? E é muito complicado isso, isso no discurso é uma coisa, mas na prática eu não vejo muita saída para isso, não. Você tem um epitácio de pessoa, que é da, estamos dando exemplo para as pessoas, mas a gente pode dar da Beira Rio, pode dar da Avenida Cruz das Amas, pode dar... É a questão do gargalo, do bancário, porque se não resolver aquilo, a gente também, intervenção em qualquer outro lugar, não vai resolver o problema lá da região sul. E você veja que no governo, no primeiro governo do Ricardo Coutinho, do prefeito da cidade de uma pessoa, ele fez ali, ele alargou aquilo ali, criou mais alternativa, deu uma investida naquilo ali, mas fez naquela avenida, e o Ricardo fez muito na área de mobilidade, em João Pessoa. Mas você veja, se ele não tem feito, hoje a população... Estavia seteada. Estava, não tem a menor dúvida. Então a gente precisava dar continuidade, e não está sendo, não deram continuidade a isso. Você vê que criou o Alça, o Ricardo criou tantas alternativas e tanta melhoria que nós percebemos no momento, mas com a quantidade de veículos que tem a cidade de João Pessoa, a carência foi continuando. É preciso, como eu repito, desses investimentos, a gente não pode numa cidade como João Pessoa, você chegar lá no viaduto do Geisel e passar, seja de qual for, se você vier pelo Cristo, se vier por Avenida Cuidados, a vida... No viaduto não existe viaduto ainda, mas no acesso do Geisel você perde mais de uma hora, né? Exatamente, perde mais de uma hora, quando seria tudo isso, muito rápido, se você tivesse criado essas... Você vinha, saia e entraia, não tinha problema nenhum. Hoje não. Hoje é uma situação que muito mais prioritária do que criar essas faixas para ônibus, é resolver esse problema. No meu entendimento é esse. O problema da mobilidade de um modo geral. de um modo geral, para depois você partir para isso, porque senão, Edmilson, vai ficar pior. Vereador Zezinho, o senhor precisa participar da sessão ordinária que começa logo em seguida. Eu quero agradecer pela sua presença e dizer que foi uma honra ter você aqui mais uma vez. Eu que agradeço a você, Edmilson, a toda a sua equipe e com certeza aos que estão assistindo pela oportunidade que nós estamos tendo de falar para essas pessoas. e que Deus continue a abençoar a todos nós. Obrigado, vereador. O Jornal da Câmara ficou por aqui. A todos um bom dia, um excelente fim de semana e até a nossa próxima edição. O Jornal da Câmara